Pesquisa, minha gente, é fotografia do momento. Pesquisa não é voto na urna, porque senão não precisava ter eleição. É só fazer pesquisa, não é. E é momento. Ontem era de um jeito, hoje está de outro, amanhã muda mais uma vez, é assim. Então, é preciso ter calma, observar se houve mudança, por que que houve e tal. É assim, a pesquisa é um objeto da eleição, um instrumento que tem que ser usado. Claro, nós, aqui estamos no nosso papel, o Instituto também, mas as candidaturas e a população têm que fazer as suas leituras e saber como está assim, por que está assado. Ok? Dito isso, vamos aos números da mais recente pesquisa-mostragem. Teresina, o farol, olhos de lince, vai trazer aí ficha técnica e os números principais. Vamos lá. Ficha técnica. Instituto-Amostragem Grupo Meio Norte de Comunicação. Quantidade de eleitores ouvidos, 605. No domicílio eleitoral aqui de Teresina, a margem de erro é de 3,9% e a pesquisa foi realizada entre 15 e 18 de outubro. Vamos lá com a pesquisa estimulada, quando o nome dos candidatos é colocado para o eleitor. O candidato doutor Pessoa, do MDB, tem 28,43% das intenções de voto. Kleber Montezuma, do PSDB, 23,14%. O candidato Fábio Abreu, do PL, 16,69%. O candidato Fábio Novo, do PT, 6,12%. O candidato Jéssica Fonseca, do PSC, 1,16%. O candidato Major Diego Melo, do Patriota, 1,16%. O candidato Simone Pereira, do PSD, 1,16%. E o candidato Lucineide Barros, do PSOL, 0,83%. Tem mais. O candidato Fábio Sérvio, do PROS, tem 0,66%. Os candidatos do PSTU, Mário Rogério, do Cidadania e Pedro Laurentino, da Unidade Popular, não foram citados por nenhum dos entrevistados. Não sabe ou não opinam, somam 8,76%. Mais uma cartela, essa aí retirando o não sabe, não opina, brancos e nulos e o nenhum. É como o Tribunal Eleitoral faz a contagem no dia da eleição. Candidato Doutor Pessoa, do MDB, 35,68%. Candidato Kleber Montezuma, do PSDB, 29,05%. Candidato Fábio Abreu, do PL, 20,95%. Candidato Fábio Novo, do PT, 7,68%. Candidato Jessi Fonseca, do PSC. Candidata, que o Amadeu acabou de entrevistar, Jessi Fonseca, do PSC, 1,45%. Candidato Major Diego Melo, do Patriota, tem o mesmo percentual dela, 1,45%. E a Simone Pereira, do PSD, também tem 1,45%. A professora Lucineide Barros, do PSOL, tem 1,04%. Vamos seguir. O candidato Fábio Servi, do PROS, tem o 0,83%. E a candidata Lourdes Melo, do PCO, 0,41%. Os candidatos Gervásio Santos, do PSTU, Mário Rogério, do Cidadania, Pedro Laurentino, da Unidade Popular, não foram mencionados. Mais um painel. Dessa vez, a pesquisa espontânea. Não é citado o nome de nenhum candidato e o eleitor se manifesta espontaneamente. O candidato Kleber Montezuma, do PSDB, tem 18,84%. O candidato Doutor Pessoa, do MDB, tem 17,36%. O candidato Fábio Abreu, do PL, tem 8,60%. O candidato Fábio Novo, do PT, tem 5,12%. O candidato Firmino Filho, que na verdade é o prefeito, não é candidato, mas como a pesquisa espontânea, foi mencionado por 1,16%. Major Diego Melo, do Patriota, 0,99%, e Jesse Fonseca, do PSC, 0,33%. Lucineide Barros, 0,33%. João Vicente Claudino, ex-senador do PTB, ele não é candidato, mas foi mencionado por 0,17%. Pedro Laurentino, da Unidade Popular, 0,17%. Outros, 0,33%. Não sabe ou não opina, 30,74%. Brancos e nulos, somam 3,64%, e nenhum ou ninguém, 11,24%. Tenham atenção nesse... Volta aí, Juliana, por favor. Tenham atenção nesse número. Já, já, vou pedir um comentário do Ananias sobre esse não sabe, não opina. Agora, vamos à evolução das duas pesquisas, né? Feitas pelo amostragem Grupo Meio Norte de Comunicação. Vai lá, Ari. Na pesquisa anterior, doutor Pessoa tinha 32,07%. Agora, ele tem 28,43%. O candidato Kleber Montezuma tinha 13,88%. Agora, ele tem 23,14%. O candidato Fábio Abreu tinha 20,17% e agora tem 16,69%. Fábio Novo tinha 6,94% e agora tem 6,12%. O candidato Jéssica Fonseca tinha 0,17% e agora tem 1,16%. O Major Diego, do Patriota, tinha 1,82% e agora tem 1,16%. Simone Pereira tinha 0,66% e agora tem 1,16%. E Lucineide Barros tinha 1,32% e agora tem 0,83%. Lembrando, a gente vai dar já os números dos outros candidatos que essa pesquisa... Volta lá, Juliana. Essa diferença que você está vendo é um mês depois da última pesquisa, tá? Então, a última pesquisa tem um mês que foi feita e um mês depois, 30 dias depois. Essa que a gente está divulgando agora e mostrando a evolução de uma para a outra. Segue. O candidato Fábio Sérvio do PROS tinha 0,66% e manteve o 0,66%. A candidata Lourdes Melo do PCO tinha 0,66% e agora tem 0,33%. O candidato Gervásio Santos do PSTU tinha 0,17% e não foi mencionado nesta última pesquisa. O candidato Mário Rogério do Cidadania tinha 0,33% e também não foi mencionado nesta última pesquisa. O candidato Pedro Laurentino tinha 0,33% e também não teve nenhuma menção pelos entrevistados. É isso, Juliana? Ah, tem um nenhum ali. Nenhum. Eram 10,91%. Agora são 8,93%. Não sabe, não opina? Passou de 7,11% para 8,76%. E brancos e nulos, 2,81%. Agora, 2,64%. Bem, nós vamos ter agora os comentários de vocês. Na sequência, também, as repercussões, bastidores. Mas antes, um recado importante. 10 anos da Shopping Gráfica Store. Felicidade é você fazer parte dessa história. Na nova Shopping Gráfica Store, você encontra produtos de festa, papelaria, gráfica rápida e um novo departamento de artigos religiosos. E nesse mês especial de aniversário, tem comemoração e novidades. A cada R$ 100,00 em compras, você concorre a R$ 500,00 em produtos e serviços na loja. 10 anos da Shopping Gráfica Store. Felicidade é você fazer parte dessa história. Novo endereço, rua Tabelião José Bazi... ...de brinquedos. 10 anos da Shopping Gráfica Store. Felicidade é você fazer parte dessa história. Na nova Shopping Gráfica Store, você encontra produtos para festa, papelaria, gráfica rápida e um novo departamento de artigos religiosos. E nesse mês especial de aniversário, tem comemoração e novidades. A cada R$ 100,00 em compras, você concorre a R$ 500,00 em produtos e serviços. 10 anos da Shopping Gráfica Store. Felicidade é você fazer parte dessa história. Rua Tabelião José Basílio, 848 Fátima. Shopping Gráfica Store. Vamos lá, Ananis, o que lhe chamou a atenção nos números que divulgamos? Olha, Madeu, o furo de fato da pesquisa, sem dúvida, é o crescimento do candidato... ...é o que tem ficado mais claro por conta da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Se a gente observar as inserções, elas têm sempre a presença do prefeito Firmino Filho, seja falando ou seja através de imagens, e também da ação dos vereadores. A coligação do candidato a prefeito Kleber Montezuma é a que tem o maior número de vereadores e tem levado o nome de Kleber, quando não possível o candidato ele vai e o próprio prefeito Firmino Filho para fazer este reconhecimento, informar à população de Bresina que Kleber é o candidato da atual administração. E isso, sem dúvida, tem repercutido nessas intenções de votos para a Prefeitura da capital. Esse é o meu destaque. Isso é o que eu ouvi, que é a avaliação de vários políticos com os resultados da pesquisa de hoje. É a campanha que mais tem estrutura de rua, né? Exato. Mas, pelo volume, pela capilaridade, o PSDB tem progressistas, tudo é... Nesse aspecto que o Ananias está chamando a atenção, esse volume acabou se manifestando nos números. Pois não, Sávia? Madeu, eu tinha ouvido há um tempo atrás de um vereador do PSDB justamente dizer que a estratégia era apostar nesses cabos eleitorais e o PSDB é o partido que tem aí, não só o PSDB, mas todo esse rol de apoios ao Kleber soma a maior quantidade de candidatos a vereador, que é quem faz a campanha de fato nos bairros. Eu acho que a grande pergunta agora é quem vai sair na frente em um eventual segundo turno, porque o cenário já deixa bem claro que vai ter segundo turno, segundo essa tendência, né? De crescimento aí de um mês, de um candidato para outro, a gente já está faltando menos de um mês para a eleição. Então, quem sai na frente, com certeza, isso a ciência política diz, tem a tendência maior também ao no segundo turno conseguir pontuar a frente e, claro, naturalmente, ser eleito. Então, vai ser Kleber, ele vai conseguir manter esse crescimento e o doutor Pessoa vai mudar a estratégia daqui para frente, a gente vai atacar mais o Kleber para poder ter de volta aquele voto que terminou se dissipando. Eu acho que a pesquisa, ela coloca um cenário novo e coloca novas questões de reação para os candidatos. Como é que eles vão agir? Que, de acordo com a margem de erro, pode-se dizer que o doutor Pessoa e Kleber estão tecnicamente empatados e pode-se dizer também que Kleber e Fábio Abreu estão tecnicamente empatados, se a gente for ao limite das margens de erro. Ari? Olha, nós dissemos aqui na pesquisa passada, e eu ressaltei isso, nós falamos do fenômeno Pessoa, porque havia lá no começo uma expectativa de que ele cresceria, depois haveria uma tendência de queda, à medida que ele participasse de debates, que ele se expusesse mais, que ele falasse com aquela sua linguagem popular, com a sua linguagem natural. A gente até falou que ele tinha sido lapidado pelo partido para adotar uma linguagem, digamos assim, mais burilada, para uma linguagem um pouco mais sofisticada. O que, de fato, aconteceu? Só que o fenômeno Pessoa perdeu força, né, esse arranque dele perdeu força, porque dos dez pontos que o Kleber ganhou, foram quatro de Pessoa, quatro de Abreu, e os outros dois, daqueles ali, não sabem, não opinam, tanto de um quanto de outro. Aí eu disse aqui, Pessoa tem uma vaga no segundo turno, isso é certo, disse da última vez, resta saber quem ficará com a outra vaga, se Kleber Montezuma ou Fábio Abreu. Agora eu digo que Pessoa e Montezuma são hoje os dois nomes no segundo turno. Acredito que o Kleber já se descolou do Abreu e a situação mais delicada hoje é a do candidato do PL. Acredito que mesmo perdendo aí quatro pontos para o Kleber, Pessoa ainda tem uma situação relativamente confortável há 25 dias da eleição. Então, hoje o cenário é de, como você disse, é um cenário momentâneo, mas é de doutor Pessoa e Montezuma. Para encerrar, eu conversei com dois tucanos que acreditam que será, que haverá segundo turno, sim, como disse a Sávia, mas será Kleber em primeiro, no segundo turno, e Pessoa em segundo. É, Fren Ribeiro, sua opinião, por favor. Olha, tem alguns fatores muito importantes. Primeiro, na medida em que o doutor Pessoa, a pessoa perdeu alguma das características dele, também perdeu um pouco a alma, assim, no sentido de que ele era aquela pessoa, as pessoas gostavam daquele tipo de alma. A outra coisa, a questão do apoio do PP, do senador Ciro Nogueira, é muito importante, também, esse fato do PSDB ter da capital, e outra coisa, o marketing do candidato, o Montezuma, tem aceito com muita facilidade que ele é feminino filho. Até os cartazes, eles se parecem, nessa medida, isso é comunicação que vai passando na cabeça do eleitor. Isso é muito importante. Outra coisa, nunca se viu tanto recurso sendo aplicado na prefeitura de Terezinha, quanto agora. O próprio prefeito, sabe, vive dizendo isso, que ele tinha muito recurso para aplicar em obras, e quando terminou com essa fase mais pior da pandemia, ele, quando as pessoas saíram da rua. E outra coisa, o capital que o prefeito, o filme do filho, adquiriu na pandemia, de ser o xerife da cidade, no momento em que as pessoas estavam precisando de um líder, de uma pessoa para não se contaminar e não triunfar à morte. Então, isso... O que é 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 A CIDADE NO BRASIL